Eu vi o diabo usando as pessoas Um pai espancando sua família à toa Meu irmão, a minha coroa, minha coroa Senti a transferência da maldade em mim Do tanto que eu sofri, hoje eu fiquei assim Ódio no coração, pensamentos ruins E ali, vi dois menor crescendo é voltado Um que cê missa e o outro cê tá ligado Menor bate e volta, esse era o ditado Filho, toma cuidado, chegou Papo na cena, fortemente armado Se tenta reagir, vai dar ruim pro teu lado Que o brinquedo assassino hoje tá carregado Perigo Se os canavim vai ter troca de tiro E cuidado com quem se desamigo Que pelas costas virou inimigo Perigo Se os canavim vai ter troca de tiro E cuidado com quem se desamigo Que pelas costas virou inimigo DJ Boy DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa a visão Eu vi o diabo usando as pessoas Um pai espancando sua família à toa Meu irmão Meu irmão A minha coroa A minha coroa Senti A transferência da maldade em mim Do tanto que eu sofri, hoje eu fiquei assim Ódio no coração, pensamentos ruins E ali Vi dois menor crescendo é voltado Um que cê é míssil, outro cê tá ligado Menor bate e volta, esse era o ditado Filho, toma cuidado Chegou Papo na cena, fortemente armado Se tenta reagir, vai dar ruim pro teu lado Que o brinquedo assassino, hoje tá carregado Perigo Se os canavim vai ter troca de tiro E cuidado com quem se desamigo Que pelas costas virou inimigo Perigo Se os canavim vai ter troca de tiro E cuidado com quem se desamigo Que pelas costas virou inimigo DJ Boy DJ Boy Nossa visão Nossa visão Nossa visão Nós cria, eles copia E aí, quem foi que sabe? Taca mais uma nas pistas Ah Ah Um Um Hum Um Um Uh